E a produção da Fazenda 16, que simplesmente deixou vazar que o Sacha é o favorito dessa edição. E logo pra quem que a produção vai falar uma coisa dessa? Pra fofoqueira, a maior fofoqueira dessa edição. Na verdade, ela disputa ali com a Flor, né? Porque a Flor também é uma bela de uma fofoqueira leve trás. Mas olha só o que aconteceu. A Gisele estava ali conversando com o Sidney sobre essa questão, exatamente essa questão do Sacha ser o favorito. E ela disse que quando estava na baia, alguma coisa veio na cabeça dela de que o Sacha é o favorito dessa edição. E ela ali contando pro Sidney que não tinha sentido isso realmente estar acontecendo. E a Gisele dizendo pro Sidney que mesmo que o grupo eleja o Sacha como grande campeão, como Sacha, ela não vai mudar a posição dela. Que o público é quem tá errado com a sua visão e ela que está certa porque tá vendo lá de dentro. E ela deu certeza pro Sidney que independente da opinião do público ou da decisão que o público tem de colocar o Sacha como favorito ou como campeão, ela vai permanecer na posição dela porque ela não aguenta nem ficar perto do Sacha. Ah, se a Gisele soubesse o quanto ela está errada, o quanto ela está cancelada pelo público, ninguém tá gostando do jogo dessa mulher lá dentro, o quanto ela está sendo falsa. Mas eu quero saber qual a sua opinião, será que alguém da produção deixou vazar realmente pra ela que o Sacha é o favorito dessa edição?